Oxi, acorda! Já tem até dançarina pra isso, é amor demais, viu? Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rata Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a rata Vai, vai, manda dar uma sentada E foi na bota pra subir madruga Tchê, 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 paixão, vai! Tchê, vai! É show, papai! Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando arraba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada ali ó Tá safada de cachaça E quando ligo o paredão, ela fica controlada No paredão, vai jogando arraba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou lá, vai madruga, vai! É show papai! Vai subir! Vai subir! Aê meu povo, é amor demais, deu?